A nascente desce, contornando pedras, galhos, ladeia a casa comprada há mais de cinquenta anos. Para além da cerca, o pedaço de chão que haviam, chão de terra batida, antigo, uma desordem, tapos, cacos, restos de coisas, sujeira entulhada e compactada. O pedaço de chão que andavam, chão de desejos, percorrido sem o que está no significado do seu nome. Envolto nessas águas, o corpo mergulhado é o que constrói suas problemáticas, suas próprias questões e que constrói o desejo na cidade. Às vezes devido fugaz, outras sensível, mas nunca calado, mas sempre vivo. E necessitava correr, reentrar na cidade, mergulhar e ressurgir reúnelizado. A GCADLANE A RCADLANE